Olá, meus amigos, muito bom dia e sejam todos a própria bênção, a própria fonte de Deus, a fonte de vida nesta terra. Essa é a minha oração por vocês. Eu peço que o Espírito Santo venha fazer de cada um de vocês a própria fonte, para que Ele, o Senhor Jesus Cristo, seja glorificado em vocês, para que Ele, o Senhor Jesus Cristo, seja santificado em vocês. E por falar em santificação, deixe-me falar para vocês o que tem feito muitas pessoas que tiveram fé para conquistar mundos e fundos, mas não tiveram fé para manter as suas conquistas. Uma coisa é você casar, outra coisa é você manter o casamento. Então, no casamento, você obrigatoriamente tem que sacrificar, mas nem todos estão dispostos a isso e por isso perdem o casamento. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre a vaidade, a vaidade. A vaidade que fez o povo de Israel, depois de ter conquistado a terra prometida, ele, o povo de Israel se entregou às vaidades e essas vaidades fizeram-no perder tudo o que havia Deus lhes dado. O profeta Davi disse, eu odeio, odeio a vaidade. E essa é uma realidade, Deus odeia a vaidade, porque pela vaidade a gente se perde. Você pode verificar, você pode até conferir na sua vida. Você conquistou bênçãos, você foi em frente, através da sua fé, você alcançou bênçãos que eram inalcançáveis. Porém, o seu coração se deixou levar pela vaidade e você perdeu tudo. Eu quero dizer para vocês que o diabo, ele fica rodeando a vida de cada um de nós. Eu sei que ele olha para mim 24 horas por dia. Ele fica rodeando para ver aonde eu vou cometer uma falha. E se ele vê que eu sou tendencioso a vaidades, às vaidades, então ele vai arrumar um jeito, ele vai planejar um jeito de eu cair na vaidade. Entendeu, meu amigo? Veja como a vaidade é perversa. A vaidade não é só você querer colocar uma roupa melhor, você tratar, não. A vaidade vai além disso. A vaidade vai na alma, vai no espírito. E faz a pessoa se entregar aquilo que ela tanto gosta, que é tratar do seu corpo físico e deixar de lado o seu corpo espiritual. Por isso, há necessidade de as pessoas receberem o Espírito Santo. Porque se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não vai sobreviver diante das suas próprias vaidades. Porque ela vai cair. Essa é a realidade. Cedo ou tarde, ela vai cair. Agora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, guia essa pessoa a toda a verdade. E fala ver, enxergar o erro que ela está cometendo, que é o erro da vaidade. Então, minha amiga e meu amigo, quantas jovens, e eu tenho certeza que nesse momento, muitas estão nos assistindo agora e dizem realmente, eu, tudo que eu mais desejei na minha vida era me casar. E o diabo arranjou um marido ou uma esposa e ela casou. Quando casou, ela entregou a sua vida ao inferno. Porque o fato dela ter se casado, na base da aspiração, no desejo de realizar suas vaidades, já era. O diabo deu uma volta nela. O diabo não precisou tocar nela, não. A própria vaidade, que é do diabo, faz com que ela se entregue e acaba se destruindo. Então, muitas estão chorando aí, muitas estão pedindo ajuda. Ó, bispo, ora por mim, ora para que o meu marido volte, ora para que a minha esposa volte, ora para isso, ora para aquilo. Elas estão buscando a solução do problema que elas criaram, que é a vaidade. Ao invés de buscar o Espírito Santo, que é a fonte de vida, elas estão buscando a solução. A solução dos seus problemas pessoais. Minha amiga, meu amigo, use a sua inteligência. Use a sua capacidade de raciocínio. Deus é sabedoria. E Deus nos dá a palavra. A palavra dEle nos guia a toda a verdade. A palavra dEle contém o Espírito Santo. Então, quando você ouve, dá ouvidos a palavra dEle, então você deixa de olhar para as suas vaidades, para olhar para a vontade de Deus na sua vida. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.